Você pega o Mastercard Black do Nubank, leva um banho desse cartão aqui. Você pega o América Express do Bradesco, apanha feio para esse cartão aqui. Então assim, é um banco que teoricamente, ele desbancou grandes bancos que estão há anos no mercado e desbancou outros bancos digitais que também já estão aí, ó, de grandes bancos. 85 mil, o cartão Standard que agora virou Black, né? Então, o banco C6 Bank, você vê, o cara nem usava a conta. Cês entenderam? O cara nem usava a conta. Saiu de um cartão de 100 reais, Standard, que é um cartão como esse daqui, ó. Exatamente. Ali, ó, Standard, só que o meu é Black, né? Igual esse daqui, ó, que é um Standard para um cartão desse, Black. Olha aí. E por que isso? Logicamente, né, que o Daniel deve ter um histórico muito bom de crédito, que a gente vai falar desse assunto também aqui no canal e tal. Mas o interessante é vocês saberem que o banco, ele não tá brincando de dar limitinho, michuruca. O banco não tá dando limitinho, michuruca. O banco tá dando limite, limitaço mesmo. Você pega um Black do C6 Bank com 10 mil de limite, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 70, 80, 90, 150, né? Você pega o Black do C6 Bank com 200 mil reais. Então, assim, o pessoal que tá nessa onda do C6 Bank, 2021, mudou muita coisa, né? Eu falo assim que nós temos membros no canal que deixaram de seguir o Personality. Por exemplo, o cartão da XP. Eu já vou falar um pouquinho dele pra vocês rapidinho, mas, gente, não tem muita diferença de cartão Black pra cartão Black. Você pode ver, ó, praticamente são iguais. O que vai mudar de um banco como o C6 Bank, de uma grande corretora, de um grande banco digital, é o quê? O banco ter solidez, atendimento bom, atendimento bom, rapidez no atendimento, qualidade no atendimento, dar para o cliente benefícios para que o cliente se sinta em casa e que o cliente sinta vontade de ficar no banco, né? Por exemplo, o que faz você querer ficar num banco, por exemplo, ou numa corretora como a XP? O que faz você querer ficar num banco como o Bradesco Prime? Então, cada um de nós temos uma resposta. Por que o Juliano, por exemplo, o Juliano de Belo Horizonte? Conversei com ele hoje. O Juliano falou assim pra mim, membro do canal. Leandro, eu tenho conta no original, tenho conta no C6 Bank, tenho conta no Banco Inter. Só pra vocês terem ideia, o Juliano tem o maior limite no C6 Bank. Depois ele tem o maior limite no banco original, depois no Banco Inter. Sabe o que ele falou pra mim, Leandro? Eu tô em dúvida, qual dessas três contas eu fico? Eu quero ficar com uma só. Quero cancelar duas contas em 2022. O Juliano falou comigo, né? Cara, o pessoal lá do TikTok tá falando que tem conta no C6 Bank, né? Conora, legal, hein? Show de bola. O Juliano falou pra mim assim, Leandro, tô em dúvida. Pô, eu dei minha opinião pro Juliano. Falei, Juliano, se eu tivesse que ficar com um banco que me dá cashback, que me dê cashback, eu ficaria com o Banco Original. Eu gosto de bancos que me dão pontos. C6 Bank, eu já tenho cartões melhores que o C6 Bank, que me dê pontos. Banco Inter, perde pro original em cashback. Banco Original tem cashback. Banco Original tem atendimento humanizado pelos consultores, agentes. Então, se eu tivesse que cancelar duas contas da que ele apresentou pra mim, eu cancelaria as duas do Inter e do C6 Bank. E ficaria com o Banco Original. E manteria as outras contas que eu tenho, que dá pontos. O Juliano concordou comigo. Que ele tem conta no Prime, ele adora o Bradesco Prime. E vai ter uma conta no Digital. Então, assim, o que faz você ficar no banco? Eu vou escolher o Banco C6 Bank pra ser o Banco Digital. Que, no caso, nós estamos falando dele hoje. Gente, o C6 Bank, ele tem tanto atrativos de manter um cliente no Banco Digital. E ele é tão diferente desses outros bancos, que dá gosto de ter uma conta no C6 Bank. Por exemplo, qual é o banco que permite você mudar as cores dos cartões? Fácil, sem aquela perturbação, aquela restrição de saco, de ficar ligando pra central de atendimento pra mudar a cor do cartão. Por exemplo, eu sou cliente da Caixa Econômica. Com o Zenio. Jamais abriria de novo na conta da Caixa. Se não fosse com o Zenio, é suaninho. Né? Eu tenho um cartão da Caixa, o Diners Club, que é um cartão preto, lindíssimo. Só que, pro canal, é importante eu ter o outro cartão também, o cartão white. Né? O branco white da Caixa. Pra conseguir o cartão branco da Caixa, eu tenho que cancelar o meu cartão preto. E esperar o cartão chegar. Então, assim, os bancos ainda estão indexed. Eles estão perdendo em sistema para os bancos digitais, que é muito rápido e ágil. Vocês estão me entendendo? Eu tô querendo dizer pra vocês. Que quando a gente for escolher um banco, no caso, estamos falando do Black e do C6 Bank, tem que ter um conjunto de fatores que faz com que eu seja cliente e mantenha o relacionamento com esse banco. Né? Então, atendimento, rapidez, qualidade. Um banco idôneo, um banco honesto, que não rouba os seus clientes, que não dê golpe nos seus clientes, né? Um banco que traz novidades, que me atrai a manter um relacionamento com ele. Os investimentos são bons, né? Não me cobra por saque, não me cobra por TED, não me cobra pra manter relacionamento, não me cobra por manutenção da conta. Me dá 2,5 pontos. Me dá 2,5 pontos nesses cartões. Os pontos nunca expiram. O programa Atomos é um espetáculo, é uma empresa chamada Atomos, né? O banco tá sempre inovando, criando cartões voltados pras operações de mercado, como aqui o Aqua, que vai plantar 25 milhões, 25 mil árvores, né? 25 mil árvores agora em 2002, né? Se não me engano. Então, assim, isso traz cliente pra novo banco e o cliente fica feliz de ter isso, né? Os pontos do cartão nunca expiram e eu posso transformar os pontos em cashback. Cashback é dinheiro na conta. Eu posso fazer com que aquelas minhas compras, ao invés de virar pontos, viram cashback. Desde que esteja ativo a função lá no histórico, pra vocês um azinho mostrando de Atomos, né? Eu posso tirar anuidade desse cartão por 3 operações. Isenção de anuidade por gastos mensais, 7 mil, 8 mil ou mais. Eu posso isentar com 50 mil de investimentos e posso isentar por cashback. Eu vendo meus pontos átomos e transformo em cashback. 5 mil pontos átomos vira 150 reais da conta. Anuidade de cartão é 85 reais. Então, eu transformaria anuidade, pagaria com cashback. Então, o C6 Bank, ele vem com essa construção, com essa evolução e dando para os clientes maiores limites. Qual é o banco digital que nós temos hoje, que vocês conhecem, que nós mostramos diariamente aqui no canal, que tem limite num cartão de 150 mil reais? 200 mil reais, não existe. Não temos um caso do Nubank, que está há 8 anos no mercado. Se eu não entendo, está na quarta ou quinta rodada de investimentos. Que fez seu IPO aí agora, não sequer lançou um cartão que dê limite superior para o cliente. Next. Não temos esse histórico. BMG. Trig. Digio. Não temos. Banco original é o próximo que dá maior limite no cartão. O próximo. Daniel tem 250 mil reais no Black. Marcão tem 200 mil no Black. Do canal, aqui, gente do canal. O meu é 60 mil no Black do original. O meu Black do C6 Bank tem 119 mil, né? 119 mil reais. Então, assim, nós estamos com um cartão, um banco, que vem dando limite, implantando limite maiores para os clientes. E como constrói isso, Leandro? Constrói baseado ao relacionamento. Se você abriu uma conta e não foi aprovado no cartão Black de cara, use o cartão estándar que você vai receber. Movimenta a conta. Use os três pontos importantes, que é você se relacionar, você movimentar e você usar. Mostre para o banco que você é um cliente que gostaria de transformar essa conta em ser uma conta principal. Leve o salário, se for possível, se você gosta do banco, se você gosta do banco. Faz TED, faz PIX, coloque débito automático. Contrate a conta global. Se possível, as duas contas global e o euro, se você puder. Pega o tag, uma taguinha, duas taguinhas, implanta no seu carro e passa no hospedágio, faz movimentação. Isso é importante para você. Está construindo um relacionamento com esse banco. E aí tem um cartão. Só para vocês terem ideia, meu, esse cartão Black de C6 Bank, ele bate grandes bancos. Você pega o Visa Infinite do Prime, apanha feio para o C6 Bank Black. Você pega o Visa Infinite da Caixa Econômica, apanha feio para esse cartão aqui. Você pega o Visa Infinite do Santander, o Unique, ele apanha feio para esse cartão aqui. Você pega o Visa Infinite do BRB, o Metal, o Millennium, apanha feio para esse cartão aqui. Você pega o Anajustra, apanha feio para cá. Você pega o Mastercard Black do Nubank, leva um banho desse cartão aqui. Você pega o America Express do Bradesco, apanha feio para esse cartão aqui. Então assim, é um banco que teoricamente, ele desbancou grandes bancos que estão há anos no mercado e desbancou outros bancos digitais que também já estão aí, de grandes bancos. O It, por exemplo, do Itaú. O que o It tem aí de bom? Um cartãozinho Platinum. O que o Next tem até hoje? Cartãozinho Platinum. Então assim, você pega esses bancos de grandes bancos, acabam nascendo e levando uma porrada nos grandes do banco de tal que nasceu há dois anos. Então a gente tem que olhar esse caminho que o C6 Bank vem traçando e mostrando para nós que ele é um banco que veio para enfrentar grandes bancos. E o C6 Bank, eu vejo ele crescer de uma forma que ninguém está se preocupando com o C6 Bank. Você olha aí, o Next andando sozinho, o Nubank voando, o C6 Bank chegando a 11, 12 milhões agora, o Inter com 16 milhões, mas teve que colocar uma garota propaganda, a Ivete Sangalo, para dar um up na sua conta digital, o Nubank colocou a Nita para dar um up na sua conta digital, e o C6 Bank colocou quem? Nós que falamos do banco de graça. Porque se fosse realmente um banco ruim, uma conta ruim, você sabe bem que a gente deita o pau quando foi o caso daqueles golpes que estiveram nos empréstimos dos aposentados. Mas quando realmente o banco, ele vem construindo, e eu estou falando isso para vocês, que eu poderia muito bem meter o pau nesse banco mesmo, que não é meu banco principal. de cara, não é meu banco principal. Mas quando eu paro para refletir tudo que esse banco está fazendo, cara, hoje acabou de lançar uma conta global que eu posso enviar dinheiro, receber dinheiro para qualquer banco. Vocês imaginam, eu tenho uma conta nos Estados Unidos, eu tenho uma conta global, que me ajuda, se eu quiser ter um cartão América Express dólar, só mostrar minha conta do C6 Euro, no movimento, se eu movimentasse, serviria, como a conta Nomad. Então assim, é um banco que realmente ele vem construindo aí o seu alicerce, o C6 Bank, de uma forma que o pessoal vem gostando. Você pega, por exemplo, esses cartões do C6 Bank Black, da conta Euro, da conta global, os pontos que nunca expiram, tanto no cartão Standard, quanto no cartão Platino, do C6 Bank, quantas pessoas gostariam de ter uma conta com um cartão que não tem anuidade, Standard, cartão Platino, que pontua 0,3 no débito, 0,5 no crédito, que não cobra anuidade, que tem cashback, que tem pontos, que eu posso acelerar os pontos se eu quiser, eu posso dar upgrade para o Platino, eu posso dar upgrade para o Black. Se eu investir, agora voltou de novo a nova fase, eu invisto R$10.000 nos investimentos do CDB, do C6 Bank, e atingiu R$10.000 lá, aparece a operação alterar tipo do cartão para a versão Black. É uma outra função, que eu posso ter um cartão Black atrelado ao investimento que eu fiz, de R$10.000. O Emerick fez isso, ele tinha R$5.000 no cartão, colocou mais R$5.000, ficou com R$10.000, disponibilizou para ele o cartão Black do C6 Bank. Então vocês também podem ter essa possibilidade de ter um cartão Black do C6 Bank. E testar a conta, não gostou? Cancela, não tem problema nenhum. É três meses grátis, a anuidade do cartão? Não vai gostar, não vai gastar, não curtiu? Cancela. Tem pessoas que não gostam do banco digital, tem pessoas que não curtem esse modelo de banco. Mas é interessante eu falar isso para vocês, para que vocês tenham esse entendimento, que quando vai escolher um banco, eu não posso escolher um banco simplesmente porque ele me dá um cartão Black. Não é isso. Eu tenho que escolher um banco que me dá benefícios. Eu tenho que colocar num ponto, neste ponto aqui de atenção, e neste outro ponto de atenção, o que eu tenho de benefício com o C6 Bank. Olha, eu tenho tarifa zero, saque nos caixas 24 horas, nada, spread do cartão, 4%. Usa o dólar, turismo. Eu tenho 11 modelos de cartões de cores para escolher. Eu tenho duas contas global para escolher, euro e dólar. Eu posso fazer TED, fazer Pix. Eu posso ter cheque especial, empréstimo pessoal, cartão de crédito, com limite alto. Os pontos nunca expiram, se eu pegar um Black 2.5, quatro acessos no Salavip do Lounge Key. Quatro acessos na Salavip do Lounge Key. Quatro? Cada cartão tem quatro acessos. Se eu pegar os 11 cartões do C6 Bank, os 11 cartões terão quatro acessos, cada um no Lounge Key. De graça. De graça. Tá? Onze acessos gratuitos. Desculpa, quatro acessos gratuitos junto à Salavip do Lounge Key. Acesso grátis na Salavip em Porto Seguro. Acesso grátis na Salavip da Mastercard Black em Terminal 3, no aeroporto de Guarulhos, Salavip 1 e Salavip 2 Express. Então, eu tenho possibilidades de ter um banco que me dá benefícios. E se eu gosto de ter benefícios, ganhar pontos, ganhar cashback, eu estou diante de um bom cartão. Entre escolher um cartão América Express Platinum que me pontua 2.2 pontos, que a anuidade é R$ 1.400,00 e ter um cartão que a anuidade é 12 parcelas de R$ 85,00, que isenta a anuidade por gastos mensais ou investimentos, ou por cashback, e que me dá 2.5,00 e que os pontos nunca expiram, eu estou diante de um cartão de um banco bom. certo? Então, ter um cartão Black do C6 Bank que me dê benefícios, todos os benefícios que a Mastercard Black tem, eu tenho com o cartão Black do C6 Bank. Eu tenho um banco que não me cobra nada, eu sou considerado alta renda, porque eu tenho o cartão Black do C6 e seria a mesma coisa eu ter um cartão desse no Santander, uma coisa dessa no Bradesco, só que com benefícios diferenciados. Deu para entender? E esses altos limites que o C6 Bank vem fazendo, é literalmente, falando com o Juliano hoje, é para manter o cliente. Imagina, eu ouvi de membros do canal do Black Card Luxo, eu, o Clóvis e os demais membros do canal. Eu estou cancelando a minha conta do Banco Itaú, Personalité, que nunca me deu nada. Estou num banco digital que me deu 150 mil de cartão Black, me deu uma conta sem tarifa, me deu um spread mais baixo que do grande banco, me deu pontos que nunca expiram, transforma em cashback. Ou seja, o membro falou isso para mim, eu tive que refletir o que ele disse. e por isso que eu falei para vocês, se você escolher um banco que te dá benefícios, não está errado você mudar para o novo. Se você escolher um banco que te entregou benefícios, não está errado você aceitar esse novo. Certo? então quando você escolhe um banco digital e ele atende as necessidades que você quer, não tem problema nenhum você mudar. Agora, lembre-se que banco digital não é banco físico. Se você tiver um probleminha ou um problemão no grande banco digital, o seu atendimento será digital. O grande banco, você está lá para te atender, para resolver seus problemas. então é usar os dois pesos com as duas medidas e saber interpretar e entender o que eu quero para mim. o que eu quero